Música Olá, começa agora o Radar Olímpico de hoje. Esse é o nosso último programa desse nosso projeto, uma parceria da equipe do programa Radar Esportivo junto com a TV Campus, trazendo para você as informações sobre os Jogos de Londres 2012. No programa de hoje, quem está conosco é o professor Carlos Félix, ele que é coordenador do curso de Engenharia Civil aqui da UFSM e doutor em Mobilidade Urbana. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, Porto. Certo, é um prazer estar com o senhor aqui no nosso programa de hoje. Obrigado, igualmente. Tá certo, quem também está conosco é o meu companheiro de Radar Esportivo, Nicolas Lira. Como vai, Nicolas? Tudo bem? Tudo bem, Porto. Tudo bem, professor. Um prazer estar aqui nesse último Radar Olímpico. Tá certo, o nosso programa de hoje é uma conversa sobre os Jogos Rio 2016, quais as mudanças que vamos ter que ter na infraestrutura da cidade maravilhosa, né, para poder receber os jogos, recebendo os jogos que aconteceram em Londres de maneira magistral, né. Professor, para criar a primeira pergunta, já queria deixar você numa sinuca de bico. O Rio de Janeiro está preparado quatro anos para os jogos. Rio de Janeiro corre risco de não fazer um jogo exemplar aí em 2016? Bom, é uma satisfação, é o último programa, né. Agradeço o convite e acho importante nós debatermos essas questões, porque transcendem a questão Rio de Janeiro, transcendem a questão evento esportivo. O que isso significa? Significa que, se nós compararmos, e você fez uma comparação com Londres, recente, Londres já tem uma estrutura funcional antiga e que, com pequenos acréscimos de infraestrutura, e com pequenos acréscimos na questão, digamos, de funcionalidade dessa infraestrutura, consegue suportar. O Rio de Janeiro hoje, como a maior parte das nossas cidades, tem problemas clássicos de infraestrutura, e entre os quais, os principais, é de mobilidade. O que significa? Significa que, tanto no Rio quanto no São Paulo, por exemplo, que nós temos estatísticas mais frequentes e pesquisas, as pessoas demoram pouco menos de três horas para os seus deslocamentos diários. Imagina, isso é muito tempo. Agora, se nós colocarmos, eu não sei os dados relativos às Olimpíadas, mas, por exemplo, são previstos para a Copa 2014, turistas, em todo o Brasil, uma ordem de 550 mil. Digamos, para o Rio de Janeiro, você acresce lá de 100 a 200 mil pessoas. Nós temos um sistema de metrô limitado, sistema de metrô limitado, comparativamente com Londres, muito limitado. Nós temos o sistema de ônibus, ainda é um sistema de ônibus limitado, e que já está se fazendo, digamos, acréscimos estruturais para os chamados VLTs e BRTs, ou seja, veículo leve sobre trilhos, e o bus rápido de trânsito, que é os ônibus rápidos. Só que, para isso, nós temos que implementar infraestrutura física e de operação, ou seja, semáforos coordenados, implementação de paradas de ônibus, como é que se faz as travessias das grandes vias, para transportar. Ou seja, toda essa infraestrutura, olha como é importante, essa infraestrutura servirá tanto para este evento, como, principalmente, aqui eu quero deixar muito claro, olha, todos os eventos, tipo Copa do Mundo, tipo Olimpíada, minha gente, eles servem para aprimorar, qualificar a estrutura, mas isso, o mais importante de tudo isso, porque é um evento de menos de um mês, importante, é o legado que eles deixam a posteriori, para que a cidade se qualifique, para que as pessoas que vivem naquela cidade consigam ter melhor deslocamento, demandem menos tempo para suas atividades e consigam ter uma melhor qualidade de vida, que é o que nós queremos, todos. A questão da mobilidade urbana é um dos legados de infraestrutura que mais fica para as pessoas, na verdade, porque acontece muito em Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, de se construir elefantes brancos, alguns estádios, a gente viu o caso de Portugal, quando cediu a Euro, teve alguns estádios que foram demolidos depois, os Jogos, que não estavam sendo utilizados, alguns estádios em cidades muito pequenas, como o caso de Aveiro, quando cediu um grande estádio, na cidade de Aveiro, que é um estádio com capacidade de mais de 40 mil pessoas e é uma cidade que não tem 40 mil habitantes, então, a gente vê essa questão no esporte, quando são os estádios. Na questão da mobilidade urbana, isso não acontece tanto, porque é uma coisa que se utiliza posteriormente, na verdade. Claro, veja só, você está falando de... Temos um exemplo recente da África do Sul, tem grandes estádios que foram construídos, inclusive na China, que cediu a última Olimpíada, grandes estruturas que depois não se pode utilizar, ou seja, uma utilização contínua e que valesse a pena a sua instalação. No entanto, tudo que se faz de infraestrutura que propicia um melhor deslocamento, isso sim tem ganhos significativos para as pessoas, para a cidade. Porque, veja só como é importante nós pensarmos, nós temos as cidades hoje como o grande atrator das massas humanas, e como é importante no Brasil nós termos as cidades estruturadas funcionalmente e qualificadas para ter o seu sistema de atividades, combinado com o sistema de uso do solo, combinado com o sistema de transporte e com a infraestrutura viária, para poder funcionar. Porque se nós pensarmos um pouco de história, Nicolas, o seguinte, o Brasil foi o país que mais se urbanizou nos últimos 50 anos. Todo mundo veio morar nas cidades. Nós passamos de antes de 1950, 30% da população urbana, para nós termos hoje próximo a 85% da população urbana. No país como um todo, se nós pensarmos em Santa Maria, nós temos mais de 95% da população urbana. Bom, essa gente toda veio para a cidade. E qual é a estrutura que a cidade dá para que eles funcionem adequadamente na cidade? Então, isso caracteriza como importante toda essa funcionalidade que pode ser dada pelas estruturas dadas para grandes eventos, como Copa do Mundo e como Olimpíadas, para que as cidades funcionem, para que as pessoas consigam realizar suas atividades. E aí é uma questão econômica. Em menos tempo, em menos tempo, portanto, com maior rapidez, isso significa também menor custo, isso significa por sua vez também, olha só como é importante, significa por sua vez também, nós despendermos o uso de menos combustível, recurso natural não renovável, e isso significa também nós poluirmos menos. E nós temos nisso aí qualificação ambiental envolvida. Essa foi uma, as Olimpíadas de Londres foram muito interessantes por causa disso, porque ela foi uma Olimpíada que se destacou por ter significado sustentável. Só para acrescentar, Porto, alguns dados relativos a essa comparação entre Rio de Janeiro e Londres, falando especificamente dessa questão do transporte coletivo. O metrô de Londres, ele é o mais extenso do mundo, ele tem 400 quilômetros de extensão, e o metrô do Rio de Janeiro, ele está passando hoje por um sistema, por uma ampliação, ele vem passando por obras, e após essa finalização dessas obras que vão acontecer em dezembro de 2015, ele vai ter 14 quilômetros de extensão. Então, é uma diferença muito grande. Só para acrescentar, é muito bom esse teu dado. O metrô de São Paulo, hoje próximo a 70 quilômetros, começou junto a estrutura com a Cidade do México. Hoje a Cidade do México tem 250 quilômetros de metrô, e São Paulo tem 70. Isso denota um problema seguinte, não é prioridade do governo a questão do transporte, e sempre é um gargalo logístico e funcional das cidades a questão de transportes. O que você está falando é uma questão tão importante, junto com a questão do porto, que tentou me colocar na sinuca de bico, ele dizia o seguinte, olha, a questão sustentável, e quando nós falamos em mobilidade, nós temos que associar a questão de mobilidade com a sustentabilidade. Nós nunca podemos fugir disso. E alguns pilares são fundamentais nessa questão. Primeiro, olha só, nós temos que articular a questão do uso do solo com o sistema aviário, com o sistema de transportes. Isso significa o quê? Nós falamos antes. Você vai lá e constrói um estádio, lá longe, como em Engenhão, por exemplo, e é uma dificuldade imensa para chegar naquele estádio. Para chegar naquele estádio, nós não temos transporte público, as pessoas saem de onde para chegar lá, e quando chega muito perto, não tem acessibilidade. Outro exemplo, claro, de acessibilidade, nós falamos recentemente, o trem Zubi de Porto Alegre, que embora possa fazer a conexão a aeroporto-estação rodoviária, nós não temos condições de nenhuma pessoa com necessidades especiais, ou alguma pessoa com bagagem, de conseguir fazer isso. Outra questão da sustentabilidade. Nós temos que promover a qualificação ambiental de onde nós vivemos. Isso é cada vez mais necessário e imprescindível para nós termos futuro. Outra questão, o uso nacional do automóvel. Nós temos que priorizar cada vez mais o uso do transporte coletivo, porque senão a questão é insustentável. E outra, as cidades qualificadas, funcionais, são aquelas cidades em que as pessoas podem e devem andar mais a pé. Ou seja, nós temos que promover, e é nesse sentido, o transporte não motorizado, para que a cidade funcione melhor, para que nós aumentemos a possibilidade de acesso, a chamada acessibilidade. E isso é, talvez, hoje, o grande gargal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque mesmo que a gente promova grandes estruturas no Rio de Janeiro, ampliação do metrô, construção, ampliação, definição de corredores estruturais de BRTs, como é que as pessoas vão chegar lá? Talvez aí esteja centrado o principal problema. Nós construímos muito no macro e esquecemos o micro. E o micro é tão importante quanto o macro. porque se nós não conseguimos acessar, nós temos perda de tempo, nós temos aumento de custos e assim por diante. Exatamente, é uma questão bem complicada. E para quem não consegue visualizar isso aí, quem é morador de uma cidade, pega o exemplo de Santa Maria, por exemplo, que é uma metrópole regional, vamos colocar assim, que é uma cidade que já tem muito problema de tráfego, tu vê muitos carros em circulação, agora tu tenta transportar isso para uma cidade, uma metrópole mundial, como é o Rio de Janeiro, que talvez não tenha uma estrutura muito melhor do que Santa Maria, comparado com o tamanho da população, vamos dizer assim. Santa Maria já está afogada e dá para ver que é uma cidade que não tem muitos investimentos em relação a isso aí. Então, não é uma preocupação vigente de muitos governantes. Porto, eu queria aproveitar o outro exemplo para dizer o seguinte, imaginemos uma situação como hoje o Rio de Janeiro está. Vamos pensar em uma seguinte situação, tira o metrô do Rio de Janeiro. Imagine como é que as pessoas vão se deslocar. Vamos piorar a situação. Tira o sistema de ônibus. Para tudo, para tudo. E para tudo como nós paramos nas pequenas cidades do Brasil, como nós estamos parando já em muitas outras cidades. E se nós pensarmos em Santa Maria, que se usou bem, veja só, nós temos em alguns horários, como os horários de pico, nós já temos congelamentos imensos. Uma vez, há muito, digamos, por volta de 10 anos atrás, nós poderíamos sair qualquer horário aqui da universidade, por 100% de cidade, e não demoraríamos mais que 10, 15 minutos. Hoje é normal, principalmente nos horários de pico, nós termos situações em que a gente ultrapasse 40 minutos para chegar ao centro de cidade. Às vezes até mais do que isso. Olha, isso é impensado para uma cidade. Por quê? Porque a estrutura viária não está adequada à demanda existente. Nós temos uma capacidade limitada. E isso significa também, ao mesmo tempo, não adianta nós estarmos aumentando, aumentando, aumentando a capacidade, sempre nós vamos ter necessidade de mais capacidade. E nós vamos ter necessidade de mais capacidade para determinados horários. E nos outros horários ficam ansiosos, obsoletos e funcionais. Então, nós temos que priorizar onde nós conseguimos usar mais transporte de massa, onde nós conseguimos fazer com que a população tenha condições, e aí nós temos que promover também a melhoria da qualidade do transporte público, associado com isso, e acessibilidade sob outro ponto de vista do transporte público, que não adianta nós termos um excelente transporte público custando muito caro. O transporte público tem que ser adequado à renda da população. Esses são, talvez, os principais gargalos, não só do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil hoje para funcionar. E da nossa cidade também. Outra questão, professor. Falando nesse tema da acessibilidade que é tão importante, que tu citaste até o exemplo de Porto Alegre, questão do trem Zurb, até para deficientes físicos. A gente tem, depois das Olimpíadas, também as Paralimpíadas. Isso também é fundamental, essa acessibilidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, até da Vila Olímpica, metrô, ônibus. Então, é fundamental isso também. Isso é tão fundamental. Você me faz lembrar de um exemplo recente de uma amiga que está no Canadá. E que disse o seguinte, olha só. No Canadá hoje, ela chegou lá no Canadá e se surpreendeu, maravilhada com a questão do transporte público. Só que daí, com a volta às atividades normais, escolares e coisa, aumentou muito a demanda, ou seja, a espera pelo transporte, ou seja, mesmo que se usa muito o transporte público, há um limite para uso do transporte público. E ela citou, que viu e presenciou, por exemplo, uma pessoa, cadeirante, tretaplégico, que só movia a cabeça, acessou o metrô, acessou o metrô, saiu do metrô, foi à rua e continuou familiarizando suas atividades normalmente, embora, é claro, com uma cadeira equipada e adequada. Aqui no Brasil, nós não temos ainda essa condição. Nós temos um problema sério de acessibilidade. Não só para as pessoas que têm algumas restrições, como essa, mas para as pessoas normais. Ou seja, nós, na visão macro, nós projetamos, construímos e funcionalmente damos condições para que uma pessoa jovem funcione, para que uma pessoa com todas as suas capacidades. Agora, tu imagina, como é o caso até mesmo de atravessar uma rua. Imagina como é que uma criança, um idoso, atravessa a rua. Ele tem restrições de visibilidade, tem restrições, digamos, de reações físicas para fazer uma travessia. A criança também, desaperseguida, desatenta. E nós não prevemos isso nos nossos projetos. Então, nós temos que nos preparar para que a cidade seja mais humana. Seja mais humana. E que tenha condições de abrigar melhor os seus habitantes. Isso é a grande questão que temos. Professor, pode ser até uma pergunta meio banal, já para encaminhar o nosso assunto para o final, mas eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. O Brasil não tem essa cultura de metrô. Já é uma coisa que é vista. Uma cidade como o Rio de Janeiro tem apenas 17 quilômetros em 2015. Por que seria isso aí? Por que não temos essa cultura? É um projeto muito caro de se realizar? Qual seria essa questão? Claro, várias questões. Questões econômicas, culturais e de prioridades do governo. Nós passamos por alguns processos históricos, governamentais de prioridades. Ou seja, como o Brasil é um país continental de grandes extensões, hoje foi dado a uma determinada época, ou seja, pós-1950, foi dada a prioridade para o transporte rodoviário, para todo o país. Transporte rodoviário. Acessando o quê? Transporte de pessoas e de cargas. Hoje, se nós tivermos uma matriz chamada Matriz Modal de Transportes do Brasil, nós vamos ver que, para transportar as pessoas, 98% das pessoas são transportadas pelo modal rodoviário. Pouco mais de 1% pelo transporte aéreo, e sobra o resto pelo transporte de barcas e assim por diante. E no transporte de cargas, que é muito importante, 60% aproximadamente de todo o transporte é transporte rodoviário. Então, foi dada essa ênfase em uma determinada época do país para que nós pudéssemos ter a integração do país como um todo. Hoje, o país está integrado, existem rodovias, embora as rodovias são deficitárias, nós temos estudos recentes, por exemplo, da CNT, que diz que 75% das rodovias do país estão precisando de manutenção, melhoramento, remodelamento e assim por diante. E dessas aí, por volta, as que estão boas, 25% das que estão boas, a maior parte delas, é Sudeste e São Paulo, onde investe fortemente nisso. Agora, o outro passo, eu entendo, muito claro para mim, o outro passo dos governantes é agora para as cidades. Nós temos que estruturar as cidades, nós temos o PAC da mobilidade, nós temos a lei da mobilidade, nós temos a Constituição Federal, nós temos a lei da mobilidade, que eu já falei, nós temos os planos de mobilidade, Santa Maria está prestes a fazer um plano de mobilidade, nós temos esses grandes eventos que vão demandar, ou seja, investimentos, vão demandar conhecimento técnico, e vão demandar com que as pessoas sejam mais ouvidas dentro dos ambientes urbanos, para conseguirem fazer melhor suas atividades, e para que nós tenhamos todos melhor qualidade de vida. Tá certo, professor Carlos Félix, queria agradecer a tua participação no programa Radar Olímpico de hoje, prazer para a gente estar falando desse assunto que é muito complicado, deve ser uma prioridade dos assuntos brasileiros, né? Agradeço. Tá certo, obrigado, Nicolás, também a participação no programa de hoje. Obrigado, Guilherme Porto, obrigado ao professor Carlos Félix. Então tá, esse foi o programa Radar Olímpico de hoje, o nosso último programa desse nosso projeto sobre os Jogos de Londres 2012. Você pode curtir outras novidades do mundo olímpico no nosso site, ou também ver outros vídeos do Radar Olímpico no nosso canal no YouTube. Até mais!